O que acontece entre as cobertas do BBB fica entre as cobertas do BBB. Mas o povo quer saber. O povo quer saber. É, o povo quer saber. O Chip, Paula e Alface, tá vivo ou não? E vamos ver imagens antes da sua resposta. Quer saber a verdade? É porque você é o estilo de cara que eu caio de quatro. Gentil. Faz comitinha. Engraçadinho. Dança, que é uma beleza. Bem-humorado. Conversa com todo mundo. É o rei da simpatia. Pronto. É o rei da simpatia. E da dança forró, né? Meu Deus. Pra que essa cara, gente? Mas ele tava acordado ou ele tava dormindo? Ele tava acordado, olhando fixadamente pros meus olhos. Ele falou assim, vou olhar nos seus olhos que eu quero ver o que você tem pra dizer. O que você tá sentindo, Ana Clara? Vergonha alheia. Não, olha. Ele respondeu o que? Ele me pediu um beijo logo em seguida. Alô! Só que eu não dei. Ah, você também. É, foi um discurso do Tadeu. Ele ainda falou assim, quem beijou não beija. Quem beijou, beijou. Quem não beija, não beija mais. E o Tadeu usou isso no discurso. Quando o Tadeu lançou essa, aí é que eu tive certeza que eu era eliminada. Mulher de Deus. Tive certeza quando o Tadeu falou um beijo que não foi dado. Não, eu tava tranquila. É porque eu sou muito palavra de afirmação. Ah, total. Eu não sou muito toque físico, mas lá eu tava desenvolvendo isso. Então eu sou muito de falar o que eu penso. É, deu pra anotar, né? O que é que a gente deixa de quatro? Só pra relembrar. O cara que ele é, eu falo assim, arreado os quatro pneus, porque ele sabe dança, ó, gentil, faz comidinha. Engraçado. Fala com todo mundo, é simpático. O que mais? Entendeu? Ele é muito engraçado. É uma nova. Tá louco? Pô, todas as minhas qualidades. Ah, é um branco? Ela só não falou que ele é bonito. Ah, e se acha? Bonito. Não, deixa você achar pro Black que tá se achando a coisona, por favor. E aí, Paula? Alface fora da casa. Ele me convidou pra jantar. Você pegou o telefone dele? Tô falando com a irmã dele já, né? Olha! Gente, chamou pra jantar, eu nunca saí pra jantar com ninguém. E se ele não pagar a conta, ele vai fazer o jantar. Ele cozinha muito bem. É isso, é o que temos. Gente... Será que vai ter alface na reversão? Você vai comer alface? Não, parece que eu... Inversão de valores, gente. É isso, ele me convidou pra jantar. Aí, eu aceitei. Ah, legal. É. A gente pode... Deixa o meu Bruno, irmão. Faz uma live. Não, não vai, não. A gente fica quietinho. Mas foi isso, ele me convidou pra jantar. Inclusive, foi ideia da Amandex. Bom, falando em Amanda, você também deu uma puxada ali pra cima do sapato, né? Não, é porque eu acho o sapato protetor. Acho o jeito dele bacana, mas... Não, nada a ver. Você prefere fazer o que? Será que ele era o seu número? Double date. Double date? É, dela com alface e o sapato com a Amanda. Ah, tá. Achei que ela era ela com double. Entendeu? Eu acho que rola mais. É? É, o sapato, ele é bem para a Amanda e a Amanda é bem para sapato. É? Eu acho. Você tinha dito que achava que o sapato não estava muito aí pra Amanda. Mas eu acho que a Amanda é mais para sapato do que sapato para a Amanda. Mas eu acho que dá certo, se pensar direito, se organizar direitinho, todo mundo pransa. Você acha que... Você acha que se juntar ali, né, o tempo de confinamento e tudo que tá rolando, você acha que a Amanda e o sapato podem fazer um casal novo na casa? Eu acho que fora da casa. Fora. Fora, eu acho que fora. Eu acho que ele soltou numa festa que ele tinha algo pra resolver aqui fora. Não posso confirmar, pois não estava lá para ouvir. Sim. Aí a fofó canhada rola ali na casa. Você ouviu? Eu vi, eu vi. Então o Bruno ouviu. É verdade ou mentira? É verdade. Não, eu não sei se ele falou a verdade, mas ele disse que realmente tinha... Então eu acho que pode rolar aqui fora, lá dentro, não porque o sapato é muito íntimo. Bom, aguardamos isso aí nos próximos capítulos, mas principalmente do capítulo de que? Jantar de alface e pás. É, isso aí.